Meus irmãos, a paz do Senhor, a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Chauan. Estou aqui juntamente com o meu pastor, pastor Marcos Rogério Lourenço, pastor presidente da AD Remanescente. Antes de mais nada, quero te pedir algo. Aqui em algum lugar de baixo dessa tela, terá um ícone escrito assim, se inscrever, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo e também comente muito nesse vídeo. Quero deixar um texto aqui para a sua meditação. Provérbios, capítulo 3, verso 9 e também o 10. Que diz assim, Honra o Senhor com todos os teus bens e com as suas primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mostros os teus lagares. Eu deixo essa palavra para a tua meditação. Nós temos um assunto aqui muito importante para falar. Agora em fevereiro, iniciaremos aqui uma grande reforma da nossa igreja. Passaremos por uma grande obra. A igreja provavelmente será realocada em outro lugar por aproximadamente de 30 a 40 dias para que possamos reformar o nosso tempo. Faremos ali o nosso chão, reformaremos o teto da nossa igreja e também estamos refazendo o gabinete pastoral. Para sua maior comodidade, estamos fazendo toda esta obra agora, iniciando com o princípio da fé. O princípio da fé. E esse vídeo tem a finalidade de nós convidarmos você, chamarmos você para uma responsabilidade. Você que é membro, você que é um admirador, você que ama essa igreja, que está aí do outro lado da tela, que ama a nossa igreja. Queremos convidar você a ser um participante e também um ofertante, um manteledor desta obra. Sim, que se iniciará agora em fevereiro. Já demos início e nós queremos contar com você. Para nós, concluirmos esta obra com êxito. Não é, Pastor Marcos? É, com muita responsabilidade. Quero aqui também deixar a minha voz, dizer a vocês que são 19 anos, com muito carinho, com muita responsabilidade, com muita luta, com muita garra. A nossa visão é o reino e este grande projeto que nasceu no coração de Deus. Nós queremos agora dividir com vocês e pedir a tua ajuda. Você que se apresente aí como mantenedor desta grande obra. Muito obrigado pela sua atenção aqui, Pastor Marcos, a de remanescer. Se você crer, acredita de verdade, me ajuda. Vamos, vamos, vamos. É o nome. Acredito em ti. Acredito em ti. Eu vou crer, vou confiar o que meu Deus vai fazer. Vai demorar a minha história. Vai caminhar de glória em glória. Temos tão seguro que nada me impedirá. o que meu Deus vai fazer. Vai, vai. Vai dar a minha chance. Seré comigo a toda instância. Estou pronto para receber Nós vamos deixar aqui disponível O Pix da nossa igreja E também o telefone da nossa secretaria Se você quiser ser um mantenedor Quiser nos ajudar Eu estou falando com você Que é amigo, parceiro Que é admirador Intercessor da Dê Remanescente Você que está aí do outro lado da tela Eu falo com você agora Se você quiser ser um mantenedor Deste grande feito Desta grande obra Desta reforma que acontecerá Na Dê Remanescente Eu convido você Aqui embaixo eu vou deixar disponível O Pix da igreja E também o telefone da nossa secretaria Se você quiser falar Com qualquer um de nós Entre em contato com a gente Se você é dono de loja de material De empreiteira Seja lá do que for Nos ajude Nesse grande desafio Nós contamos com você E creio Que Deus Que é Pai E Príncipe de todas as coisas Vai honrar Todos os seus atos Deus te abençoe Em nome de Jesus Tchau 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 Obrigado.